Isso aí galera, então é o seguinte, vamos continuar aqui nesse nosso projetinho, vamos fazer o seguinte aqui agora, deixa eu só complementar com esses campos aqui que está faltando aqui ó, falta o D né, falta o D, não, D não está ligado, peraí, e falta o E, vamos ligar aqui com o E, pegar aqui o item data text, beleza, vejo que ele já ligou aqui, já está aparecendo todas as opções, está perfeito né, a princípio que legal né, se for executar esse nosso programinha aqui ó, vamos pegar aqui o, se for executar esse cara aqui, já começa a ter uma cara, aqui ó, já começa a ter uma cara de aplicação de keys né pessoal, claro que a gente poderia pegar aqui, vamos pegar aqui o estilo S né, para ficar um pouquinho mais, mais, mais legal ainda né, enfim, mas olha só, o que que nós vamos fazer, tá, o que que nós vamos fazer, claro que aqui na hora de executar é o Windows, porque eu não estou, não estou emulando, mas só para você poder visualizar já uma cara melhor, se não, volta, eu, eu sempre faço aqui mesmo, não tem problema nenhum, tá, beleza, então pessoal é o seguinte, vejo que a cara já está começando a ter, só que, como é que eu vou, primeira coisa pessoal, aqui deveria ter aqui, nós deveríamos ter aqui uma opção aqui, até quero ver se ele tem, nós deveríamos ter aqui uma opção para poder, ah, uma coisa importante pessoal, esse WordWrap aqui ó, temos que marcar ele, tá pessoal, porque se, se der, se não couber ali, ele tem que quebrar a linha, tá, senão, então, não esqueça de marcar esse WordWrap aqui, tá ok pessoal, se não, depois vai dar confusão, ok, outra coisa importante aqui, vamos colocar, vejo que aqui, como que eu vou saber que esse aqui é A, que é B, que é C, como que eu vou fazer isso, então existem muitas maneiras, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um, simplesmente um botão aqui ó, vou colocar um botão aqui dentro, vou alinhar esse cara aqui à esquerda, left, certo, vejo que eu alinhei esse cara aqui à esquerda, ah, só que daí ele sobrepôs esse outro aqui, deixa eu ver como é que eu vou resolver esse problema aqui do, do outro aqui, é, deixa eu pensar aqui como que eu vou resolver, eu vou fazer o seguinte ó, vejo que aqui nós botamos um botão, só que aí ele perdeu essa, essa, essa essência aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, claro que a gente poderia mandar centralizar, poderia fazer diferente essa questão aqui, certo, a gente poderia mandar centralizar, poderia, vejo que só que, só que eu vou fazer diferente, eu vou pegar aqui mais um label, e vou colocar ele aqui, certo, esse label, eu vou dar aqui uma, a opção dele, eu vou dar aqui de all client, para ocupar todo o espaço, aqui ó, all, alinhamento all client, ou seja, ocupou todo o espaço, vou marcar aqui a opção de word wrap, já está marcado, está perfeito, e esse cara aqui é que vai receber, eu vou apagar o text dele, tá, e esse label opção A, botaremos aqui o nome D, eu vou, até eu vou deixar o nome label mesmo, para não confundir, tá, label opção A, certo, e aqui ó, esse bind aqui ó, eu vou excluir todos esses caras aqui ó, vou remover, eu vou remover a opção B, eu vou remover a opção C, eu vou remover a opção D, eu vou remover aqui a opção E, por quê? Porque eu vou ligar ele com o label, acredito que vai ficar melhor assim, tá ok? Então, primeira coisa, vamos botar aqui, esses botões aqui para cada um deles, tá ok? Então, esse cara aqui vai ser o botão da opção A, certo? É claro que aqui então, no text aqui, colocaremos apenas A, certo? E vamos deixar aqui um tamanho aqui, que eu acho que fica mais ou menos, vou dar um ctrl C, ctrl V para cada um deles aqui ó, ctrl V, ctrl V e ctrl V, certo? É claro que esse cara aqui então, o name dele, vai ser então, botão, opção B, eu sempre usava pessoal, bt, certo? Botão, opção C, aí isso aqui vai ser botão, opção D e por último, botão, opção E, ok? Tá aqui, mas agora estou usando a palavra inteira, eu acho que fica um pouquinho mais mais legível, mais fácil de ler, certo? Então, vamos botar aqui então, o B, esse aqui vai ser o C, esse aqui vai ser o D, e esse aqui vai ser o E, certo? Muito bem, da mesma forma, agora aqui vejo que nós estamos em um label, vou dar um ctrl C, ctrl V, ctrl V, ctrl V, ctrl V e ctrl V, vejo que aqui então nós temos um label da opção A, esse cara aqui, vamos mudar o nome aqui dele, onde é que está o name, 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 é label da opção B, certo? Então, vou usar um ctrl C aqui, esse cara aqui vai ser então o label da opção C, esse cara aqui vai ser o label da opção D, e por último, ctrl V, label da opção E, ok? E agora, nós vamos jogar esse cara aqui, label, vejo que aqui nós não vamos jogar mais para esses caras aqui dentro, certo? Até eu vou deletar esses membros aqui, vejo que eu estou usando bastante aqui o LiveBinds, né? Vamos deletar esses membros aqui, e nós vamos botar aonde agora? A gente vai usar esse, exatamente, em vez de usar os meus LB, que são LBItem, né? Vejo como é fácil de se confundir, por isso que eu resolvi colocar label mesmo, tá? Só o nome, para ficar mais fácil de não se perder, tá? Senão fica um nome muito parecido, aí fica fácil de você se confundir, tá? Ok? Então, aqui nós temos os botões, os labels, os labels daqui, label da opção C, aqui nós temos o label da opção A. Vejo que ele, por default, ele já tem aqui um text, ó, certo? Label, então é só eu arrastar para cá, ó. Se tu for descer aqui, já vai aparecer aqui, ó, ponto unit nele. Nós temos aqui a opção C, já vamos arrastar esse cara aqui para cá. Vamos achar onde é que está a opção B aqui, label da opção B. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, para a gente chegar melhor aqui, certo? Uma coisa que a gente pode fazer é realmente subir bem aqui, ó, para ficar bem, bem facinho aqui para nós. Esse aqui é o B, né? Então, já botamos esse B aqui, já botamos ele um pouquinho mais para cá. Esse cara botamos bem aqui, aqui para cima, certo? Aqui, ó. E botamos aqui label, onde está aqui? Label, label opção D, está aqui ele. E por último, o label da opção, onde é que está aqui? Olha, esses LBI, que é LBI tem, é complicado. Label, label opção, onde é que está aqui? É o label da opção E. Aqui embaixo ele. Jogamos ele para cá, beleza. Vejo que já temos aqui todas as opções, ou seja, pessoal, está funcionando perfeitamente. E aí, nós já temos também aqui o nosso Azinho aqui, né? Vejo que está o nosso A aqui, onde a gente já está lendo aqui. A gente já pode verificar se está certo ou se está errado. Está certo? Então, vejo que já estamos bem encaminhados aqui. Temos o botão próximo, já está lendo. Está ok? E é isso aí. Então, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a esse projetinho aqui de Kiss, que é uma coisa que os alunos já me perguntaram em várias linguagens. Estou ensinando, então, o que fazer. Ok? Um grande abraço do professor Neri. Até mais e tchau.